Olá pessoal, tudo bem? Eu sou do Pitai Mani aqui, vou mostrar aqui outro tipo de xertia que não é tão convencional, mas eu já fiz várias vezes em outras oportunidades e deu muito certo. O que eu fiz? Eu peguei uma variedade aqui, a gente tem uma amarela da Colt e eu vou colocar ela diretamente num cavalo, vou colocar no vermelho só para demonstração, mas ela vai bem em cima de um cavalo branco bem forte, então vamos fazer em cima para ver se isso aqui dá resultado. Então esse aqui ele não é convencional porque o normal seria o que? O que a gente faz? A gente faz aqui, a gente expõe o toquinho aqui, o centro daqui, a gente expõe e faz o furinho lá e enxerta lá no cavalo. A gente vai fazer o contrário, eu já fiz em outras oportunidades, deu muito certo e a gente vai fazer esse enxerto aqui da amarela, que é a Gold, ao contrário. A gente vai expor ali o talinho naquela planta e a gente vai encaixar fazendo furinho aqui no enxerto. Então aqui, o que você faz aqui? Você pega aqui um broto que está mais ou menos não tão maduro, porque se não, se você fizer um broto muito maduro, ele pode ser que ele quebre a planta em si e não dá certo. Então você tem que pegar aí um broto que não seja tão velho ou antigo, que seja um broto novo, aí o que você faz? É só você ir girando aqui ó, você vai girando, 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 tá? Ele vai soltar o talinho central, eu vou tirar esse aqui, e vou botar aqui da amarela Gold, né? Então aqui a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai fazer o buraquinho aqui ó, certo? Fez o buraquinho e a gente vê mais ou menos a altura que vai ficar, né? Aqui a gente tem a broca, aqui tem mais ou menos a altura, né? A gente vai ali e vai medir o tamanho pra fazer o corte, pra encaixar certinho, ó lá, dá pra enxergar aí, deu? Então a gente corta mais ou menos no tamanho que ela vai encaixar certinho, fiz o corte, opa, aqui em cima eu posso segurar aqui, não tem problema, o importante é no de baixo não botar a mão pra não pegar nenhum tipo de bactéria, tá? Então aqui a gente vai pegar e vai colocar ele aqui em cima, é, aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui a fita, vou pegar a fita e vou pegar o estilete, pra não ficar deixando beiradinha, tá vendo aqui ó, aqui eu vou dar uma, uma cortadinha em diagonal, porque aí vai ficar mais fácil pra encaixar ali, tá vendo? Ó, vai ficar melhor assim, porque aí ele não tem onde apoiar, então aqui a gente deixando esse biquinho e depois a gente acerta colocando com a fita, tá? O importante, ó, tirei, como a gente já tinha medida, eu vou encaixar ele aqui ó, buraquinho certinho, foi, 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 essa aqui é da amarela em cima de um cavalo, esse aqui é vermelho, mas poderia ser da branca, tá? Você pode tirar e pôr aqui, porque ele vai dar uma, ó, tem um pouquinho de ar que fica dentro, e o que que a gente faz agora, a gente põe uma fitinha só pra dar uma segurada e evitar a entrada de umidade depois, tá? Vou botar aqui pra segurar, vou botar a fita aqui, deixa eu ver se esse lado aqui vai ficar bom, vai, a fita aqui, 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 dá uma segurada aqui, a gente coloca de todos os lados, depois a gente dá uma reforçada, aqui também, ó, um pouquinho assim, ó, alcool, pro outro lado. Aqui, lado de cá. Para não entrar muita umidade, vou dar uma reforçada nas laterais também, como essa fita aqui é uma fita que não agride muito a planta, então pode colocar aqui bacaninha que não tem problema, o interessante também, se por acaso vocês puderem, é cobrir essa parte aqui de alguma maneira, geralmente eu pego uma PET de 2 litros, que ela tem bastante grande, a gente coloca em volta aqui, ou você pode colocar até um saco plástico para isso aqui não pegar a umidade, pegando a umidade você pode deixar pelo menos uns 15 dias mais ou menos uns 20 dias, e ela já vai estar bem presa aqui, já vai ter cicatrizado a parte aqui de baixo que ficou exposta, e depois aí é só esperar os brotinhos nascer, tá bom? Isso aqui é uma outra modalidade que eu fiz, não é tão convencional, mas aqui me funcionou, e a gente vai colocar ali umas outras amarelas que a gente recebeu também, a gente vai colocar aqui nessa parte de cima, e o que eu quero aqui é ter uma variedade grande de diferentes tipos de pitai, a gente vai mostrando o resultado para vocês aí para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, por enquanto a gente vai ficando por aí, e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.